Trago em primeira mão pra você uma novidade de Paris Elysees. Gente, a Paris Elysees está impressionando. Já é o segundo perfume no ano, né? Já saiu um da linha Caviar, que é o Dark Caviar. Agora saiu o da linha Billion, tá? Que é esse aqui que vem nesse frasco super bonito, gente. Bem espelhado, um bronze levemente dourado, olha lá. Que é o Billion na versão Exclusive Edition, tá? Então, Billion Exclusive Edition. Este, gente, que é inspirado no perfume One Million Elixir de Paco Rabanne. Um perfume que tem uma pegada bem baladeira e com um aspecto até mais jovial, só que super gostoso. Ele vem nessa apresentação lá, ó. Billion Exclusive Edition. Então, uma cor bem bonitinha, como se fosse um ouro meio levemente queimadinho. E aqui também um ouro levemente rosê, né? Meio abronzeado. Ao abrir a tampa, aquela borrifador. E aqui, gente, um borrifador bem bom. Olha aqui. Muito bom. Ah, gente, um cheirinho. Essa abertura com a maçã verde, muito gostosa. Um floralzinho no meio e uma baunilha, né? Mais abaunilhado ao fundo. É um perfume muito, muito, muito gostoso. Então, vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre este perfume. E aqui, se eu não me engano, eu sou o primeiro canal a trazer a resenha completa desse perfume. E espero que vocês gostem. Por isso, já peço para você clicar aí no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Clique no sininho. E compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas possam conhecer aí sobre boa perfumaria. Então, vamos passar aqui o perfume na fita olfativa. Ó. Vamos passar aqui. Hum, gente, que delícia, hein? Que delícia. E eu vou até deixar aqui o site onde comprei. Não tem parceria nem nada, mas é um lugar que eu peço. Chega aí rapidão. E eu sei que é um revendedor autorizado da Paris Elysées. Infelizmente, temos empresas que vendem falsificado esses perfumes. Mas lá eu compro, vem tranquilo. Gente, aqui, o que você vai... Nossa, minha boca encheu d'água agora. O que você vai sentir nesse perfume? De abertura, que ele vai trazer uma maçã, uma sensação bem fresca, frutada, levemente adocicada, juntamente com a nota de d'havana, que vai trazer um aromático meio com frutado, levemente amadeirado, bem com aquele toque herbal licoroso. Então, você tem essa sensação de uma abertura frutada, levemente verde herbal, tá? Muito gostoso. E depois de mais ou menos uns 3, 4 minutinhos, você tem aí o seu corpo se demonstrando mais, onde ele vai trazer aí a nota de os mantos, que é um floral que tem uma mistura aí, tanto de um frutado, de um damasco levemente seco, com um combo de flores, levemente especiado, trazendo uma sensação também levemente frutadinha para essa fragrância, juntamente com a rosa damacena, conhecida aí pelo seu cheiro mais intenso, sofisticado, e o cedro também, trazendo essa base amadeirada, levemente seca, e isso vai perdurar por boa parte da fragrância. Mas sempre o adocicado lá desse frutado se soma com o adocicadinho que você vai encontrar na base, onde ele vai ter aí esse absoluto de baunilha, que traz um aroma doce, reconfortante, com bastante nuances mais cremosas, sensuais, juntamente com a fava tonka, trazendo esse amendoado levemente adocicado, abaunilhado, e o patchouli, que traz esse amadeirado, terroso, levemente amendoado, muito gostoso para a fragrância. Então você tem essa base amadeirada, juntamente com um toque abaunilhado. Gente, um perfume muito gostoso. E é um perfume que vai lembrar o perfume de Paco Rabanne, né? O One Million Elixir? Sim, tá? Mas, para mim, ele é menos intenso. Eu acho o perfume One Million Elixir bem doce. Talvez é o mais doce da linha. E aqui ele traz um equilíbrio um pouco a mais. Ele vai ser doce, só para você ter ideia, de 0 a 10 aqui, ele vai trazer uma doçura em torno de 6, mas, para mim, o Paco Rabanne chega a quase 8 de doçura. Então é um perfume doce. Aqui tem um adocicado mais equilibrado, tá? Eu acho que esse perfume da Paris Elixir é um dos perfumes que mais vai ter qualidade, tá? Então eles aplicaram aqui uma qualidade bem melhor, porque a gente sabe que Paris Elixir são perfumes low cost, perfumes mais baratos e que tem matérias-primas também um pouco mais baratas. Então aqui, gente, você vai ter uma qualidade bem legal, perto dos perfumes que Paris Elixir, às vezes, traz. Então eu acho que esse aqui vale muito a pena, se você gosta dessa pegada de Paco Rabanne, é uma boa pedida. Esse perfume, em questão de performance, gente, é um perfume que não é a pele, ele conseguiu fixar de 6 a 7 horas, então ele tem uma boa fixação para um perfume baratinho, 6 a 7 horas está passando de bom. Eu sei que ele tem uma pegada mais baladeira, mas ele conseguiu aí fixar na minha pele até 7 horas, onde ele vai projetar em torno de 1 hora a 1 hora e meia, a depender da quantidade de borrifadas. Gente, esse aqui eu testei por saber que é um perfume mais baratinho, eu lasquei isso, se eu não me engano, 8 ou 10 borrifadas. Ele projetou aí em torno de 1 hora e meia. Como eu passo aqui, ó, ao redor da roupa, então na roupa ele vai perdurar por mais tempo. Então passa no pescoço, que esquenta e projeta por mais rápido e mais expansivo, e na roupa ele fica aos poucos liberando o cheiro. Então 1 hora e meia de projeção tranquilamente, gente. Então, perfume super bonito, um borrifador excelente, uma fragrância muito boa. Eu acho que se você quer comprar um perfume e não quer investir bastante e ter um bom perfume para sair, é um perfume para saídas à noite, balada, barzinho, festas, eu acho que o Billion Exclusive Edition é uma boa pedida para você, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, quero pedir para você aí, ó, gostou do vídeo? Curta esse vídeo, quero convidar você que não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal e clique no sininho, porque ao clicar no sininho, toda vez que eu enviar um novo vídeo, você será notificado e poderá de primeira mão conhecer boa perfumaria. Um forte abraço para você, até mais e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma